O meu nome é Pedro Branco, vou tocar aqui umas canções do meu disco a sol, que se chama A Narrativa Épica do Quotidiano. Boa noite aos espectadores lá em casa. A primeira música é sobre especulação imobiliária e chama-se Lisboa. Espero que gostem. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Esta última saiu um medley Mais ou menos Com outras duas músicas Esta última Era um bocado uma música Que nós levámos ao festival da canção Os You Can't Win Charlie Brown E conseguimos ficar em último Nas situações do público Zero voto Foi uma boa aprendizagem Ainda não sabem o que Que aprendemos na experiência Mas de certeza foi alguma coisa Se cair vou tocar uma nova Que se chama Elogio ao Desapego Hoje não, na verdade foi ontem Passei muitas horas de viagem E lembrei-me Agora vou falar de Zé Mário Branco Não tem nada a ver com isto Mas lembrei-me de uma muito boa Que ele contou Numa entrevista Sobre a diferença de ser de esquerda E de ser de direita O que é que era E então ele A definição que ele usou Foi uma muito engraçada Acho que era Tolstói Que dizia Que a diferença era Que os ricos São capazes de tudo pelos pobres Menos de sair das suas costas Não sei porquê Aquela coisa Ficou-me Ficou-me na cabeça E Pronto E frase Puxa frase Saiu este elogio ao desapego Pode ser o desapego A qualquer coisa Pode ser o desapego A coisas físicas Coisas que não existem No meu caso Pode ser tipo Ao meu cabelo Estou assim um bocado Que era que agora Que tu olha ali Não devia ter rapado Antes de vir para a televisão Pronto Esta é nova Eu chamo-se o desapego 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 Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Eu para este disco contei com... Este disco não era suposto ser um disco. Era só uma espécie de terapia que eu estava a fazer na pandemia. Amém. Em vez de fazer pão. Ou crochê. Ou tomar antidepressivos. Fiz um disco. E então comecei a gravar as músicas e tal. E tinha dois amigos a quem mostrava e lhes perguntava. O que é que acham disto? Eles apoiaram muito e ajudaram. E se não fossem eles provavelmente isto nunca... Eu nunca conheceria Vermilho. Nem outros... Outros sítios onde eu tenho andado a tocar este disco. É aquilo que é muito surreal. E pronto. Estes dois amigos são o Salvador Menezes. Também quer dizer por tipo. E o Noiservo. David Santos. E ambos cantam no disco. Porque eles... Sabem cantar. Coisa que eu não sei. Mas como não tenho dinheiro para os trazer para a estrada. Vou cantar eu. Não é por cantar bem ou por gostar. É porque só tem que ser. E esta música na verdade foi enviada para duas cantoras. Que muito... De forma muito sofisticada. Disseram que não queriam. E então cantei eu. Porque não tinha outra hipótese. O que também faz sentido. Porque assim aquela música meio dor de corno. Portanto não faz muito sentido as outras pessoas cantarem. Se não sentirem mesmo verdadeiramente aquela dor. De... Mas assim aquela dor de corno meio disfarçado. Não é bem... Tipo... Odeio-te... Não. Por isso esta chama-se Composição da Fuga. Se fugir do que é teu. Fico sem ver. E penso serei eu. Tento ver o que me deu. Fé sem compreender. Mesmo com a teu. O tempo a coro ler só por mal estar. Oficio sem poder regatear. Batismo a água e os sinais não te sem dar. Medo sem provar. Medo sem provar. Bebo o dia sem escolher. Finjo que nasceu O fim que me moveu A dor nunca quis entregar Sem cotejar Livre de pé no chão Fim sem entender Engenho seu de sabotar Sem voltar Mesmo Sem esperar Yeah! Ainda bem que elas não aceitaram Já que estou em cantorias Esta é Canto mais uma ou duas Esta é mais antiga Está num disco de jazz que eu gravei Jazz Com o meu amigo João Asselberg E fiz especialmente Para a voz do Afonso Cabral Que também é meu colega O meu mundo Basicamente são só aquelas três pessoas E pronto E vai em inglês Porque na altura eu namorava com uma americana Eu tenho meus olhos do above Eu tenho meus olhos do above Come through the woods Come through the woods E vai em inglês do above 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É natural, não é? José Mário Branco, Marco Paulo Era logo o nome a seguir que vocês estavam a pensar E portanto Vou tocar uma E quem adivinhar Depois paga-me um copo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto